Música Muzica 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 Ai vazut ce a zis lui Iubiu Lati unu aile alea de acolo Si duceti-le e urat sa te cheme Si sa spuna ca am zis unu aile alea de acolo Ca eu stie si cine le-a zis Ca eu stie si cine le-a zis Stii Dar a fost asa tinut Muzica Muzica E mare ruciina E mare ruciina Amire Bani Bra Bra Nu uite sa alea Iuzi am ca Nu mai s-i mai semn Si nu ca mie si pe mișcare Eu am facut destul-le Iuzi O que é que é isso? A gente vai ver se vai controlar o maldade Vou dar um pouco, vou dar um pouco Vou dar um pouco. Vou dar um pouco. Vou dar um pouco. Bine. Vou dar um pouco. 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 A CIDADE NO BRASIL Ok, nessa, nessa.